Nós falamos aqui na abertura do nosso jornal de hoje, professor, sobre a visita do presidente Bolsonaro, em meio a todas essas tensões, à Rússia, ele que já chegou por lá e muito se questionou essa ida do presidente Bolsonaro nesse momento. A gente sabe que esse agendamento de visita já aconteceu previamente, mas essa visita lá, apenas por questões comerciais, para tratar ali do agronegócio, segurança digital e armamentos, mas o momento é muito delicado e isso levantou toda uma questão, uma polêmica sobre essa ida ou não. Mas fato é, eu queria saber como essa tensão pode afetar o Brasil. Nós falávamos agora do impacto nas bolsas de valores mundialmente, de como isso, de uma maneira ou de outra, chega também por aqui, mas diretamente, essa tensão, Ucrânia, Rússia, de que maneira nos impacta ou não nos impacta de uma maneira muito direta, muito efetiva na prática? Eu acho que o primeiro impacto direto é o impacto econômico, o que a gente tem visto nas últimas semanas e até mesmo nos últimos meses, a subida do preço do petróleo no mercado internacional. Então, aqui a gente já vem sofrendo com o preço dessa commodity e o eventual conflito, ou mesmo essa instabilidade, essa ameaça de conflito acaba impactando diretamente no preço do petróleo no mercado internacional e isso, indiretamente, acaba impactando a economia aqui no Brasil, acaba gerando uma pressão inflacionária. Então, esse é o maior impacto que eu vejo que pode ocorrer no Brasil no curto e médio prazo. Agora, em relação à diplomacia brasileira, eu vejo que, historicamente, o Brasil, o Itamaraty, tenta manter um certo distanciamento, há problemas que estão muito distantes do Brasil, como essa questão europeia. Mesmo em relação à crise ucraniana, a incorporação da Crimea à Rússia em 2014, não houve uma posição enfática do Brasil. O Brasil praticamente se silenciou diante dessa ameaça, diante do que ocorreu ali na Ucrânia, nessa tensão com a Rússia. E eu acho que a tendência do Brasil é manter esse posicionamento, um posicionamento de não se envolver nessa questão. Agora, se de fato houver uma invasão, o que eu acho que é algo muito provável, por uma série de fatores, se de fato ocorrer uma invasão, eu acredito que haverá uma pressão muito grande dos Estados Unidos para o Brasil se posicionar. Aí, talvez, o Itamaraty possa adotar uma posição mais enfática. Mas, por enquanto, se a situação continuar como está, eu acredito que o Itamaraty manterá a posição de neutralidade, a posição de silenciamento em relação a essa crise, e mesmo porque o Brasil, assim como a Rússia, os dois países fazem parte dos BRICS, eles vêm buscando estreitar as relações comerciais. O Brasil exporta carne, exporta soja para a Rússia, importa da Rússia fertilizantes, que mais do que nunca são de grande importância para o ego do negócio brasileiro. Então, eu acredito que essa visita discutirá assuntos essencialmente comerciais e que assuntos polêmicos, assuntos de questão de ordem política e de ordem militar, serão evitados. Bom, agradeço ao professor Vicente Ferraro, cientista político, pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, na sessão Rússia e Eurásia, conversou conosco justamente sobre essa tensão no leste europeu. Esperamos, né, professor, que seja realmente só uma tensão e que os ânimos possam se acalmar por lá, porque ninguém precisa de uma guerra, ainda mais num ano que já começou, tenso. Então, a gente torce para que a situação melhore por lá, que as potências mundiais cheguem a uma solução o mais rápido possível. Obrigado por conversar aqui com a gente na Band News FM. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma boa tarde.